Fala pessoal, aqui quem fala é o Edir. Bom galera, chegamos aqui a mais um sábado com vídeos aqui no canal. Pra quem não sabia, e já faz um tempo né, que eu tô soltando os vídeos aqui no sábado, já acabei falando o aviso aí pra vocês que eu tô soltando vídeos no sábado né. Pera aí, buguei meu cérebro aqui. Mas bom gente, eu tô meio com medo, meio que me enrolando aqui no início de Soma. Pra quem não conferiu os episódios passados, vai ter aí na descrição a playlist pra você conferir que Soma é um jogo que dá muito cagado, muito medo. E cada vez a gente tá se ferrando um pouquinho mais. Mas bom galera, antes de iniciar aqui eu tenho um salve pra duas pessoas aí que pediram nos comentários que era pra eu dar no episódio passado, no vídeo de ontem que era The Among the Sleep. Mas vamos falar aqui então, um salve pro Joke Silva PT e pro Victor Games 14 aí que estão sempre acompanhando aí e pediram um salve. Então um salve pra vocês, vocês estão salvos por enquanto né, porque já vai vir o terror. E bom gente, vamos começar aqui então sem delongas, com Soma. Se eu não me engano esse é episódio 4 por aí. Vocês estão curtindo bastante, tem um ótimo feedback. E ó, no episódio passado, eu sei que a gente pegou nosso minitouro de volta e a gente tem que encontrar uma plataforma lá que eu não sei, que agora dá pra... Lambda, é isso aí. É, não pode ser muito grande esse oceano, né? Imagina, o planeta Terra é só feito de oceano, maioria, maior parte. Bom gente, então aqui ó, o negócio é, eu tenho lanterna? Tenho. Tá, vamos deixar apagada por enquanto né, porque você nunca se sabe. E siga a luz. É aquele mesmo esquema de todo jogo de terror né, tipo, vai atrás da luz que a luz guia-nos. Só que nem sempre né, a maioria das vezes pode dar uma bosta tão grande que é o que só dá pra gente. Ai meu Deus. E eu também tenho aquela eterna mania de conseguir me perder. Não dá pra fazer nada com essas coisas. Vou ter que ligar a luz. Pera aí. Ah, liguei. Só que a luz aqui não funciona muito. Debaixo do oceano. E aí, esse aqui é Lambda? 350 metros. Lambda é esse símbolo né? Não sei. Não entendo muito desses... É a... Beta, Alpha assim. Não, esses aí é o mais comum, sei os... Os números. Tá, pra onde que é? Tem peixinhos lá, é pra cá então. Ai, que eu esteja indo pro caminho certo. Pequad, que é isso? Credo gente. Tá, aqui tem uma pedra, não é pra cá. Eita. É pra cá então? Tem uma flor, seja o que for, um funko ali enorme. E não é. Às vezes eu tô ficando sem caminho aqui. Deixa eu ver. Nossa, o pulo é uma bosta. É. Ah, dá pra saltar. Beleza. Então a gente tem que conseguir um jeito de saltar por cima disso aqui. Será? Não, não. Eu tava... Sabe quando você pressente que vai dar merda e tipo, você vai chegar num ponto que você não vai conseguir ir adiante? Então. Lambda. Pera aí. Isso aqui é lambda. Gente. Pera aí. Isso aqui é lambda. Ui! Os bichos tão vindo atrás. Os bichos tão vindo atrás. Tão rápido assim. É por aqui então. Nossa, tinha um caminho aqui na minha cara. Os capeta tão vindo atrás. Não, eu tô voltando agora. Ou será que não? É, eu tô voltando. Tenho certeza que eu tô voltando. Eu passei por aqui antes. Nossa, gente. Mas eu não vou conseguir passar por ali. Tá cheio daqueles ET alienígenas. Vai saber o que que é isso. Não, mas esse é o sinal que eu tô indo pro caminho certo, né? Tá, vamos lá. Tá, talvez susto. A gente não ganhe nesse episódio. É o que eu sempre digo, né? Ai. Tá, então é pra cá. Aqui era a plaquinha, né? Então eu venho pra cá. Dou a volta nessa pedra. E vou por aqui. Ali. Eu tenho que ir com cuidado. Muito cuidado, gente. Lambda é por aqui. Eu posso me esconder nessa pedra. Não dá pra pegar, né? Não, não. Ó, quando começa a dar interferência, gente, quer dizer que os bichos não estão perto. Só que eu não quero ver eles. Vamos devagar. Lambda. Eu só quero chegar lá. Ó, parece que ele tá lá. Não, eu não vou pro canto. Eu vou pro meio. Credo. Peraí, tem uma luz vermelha aqui. Ai, é o robô. É o robô. É o robô. É o robô, gente. Sobe. Ai, não dá pra subir. Ai, não dá pra subir. O best é dentro de trás. Para, 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 para. Eu tenho que passar por aqui. Ai, meu Deus. Ai, Sandra. Essa lanterna aqui não funciona. Tá, é por aqui que eu tenho que vir? Sim. Lambda por ali, gente. Ai, meu Deus. E que que esse jogo faz isso com a gente? Tá. Algo me disse que é subterrâneo, hein? Não teria uma entrada aqui, não. Ia ser muito fácil se tivesse. A gente vai ter que subir pra se ferrar um pouco mais. O quão grande pode ser o oceano? Tá, lá tem um bicho. Ai, que se o Minitol funcione. Funciona. Ai, a gente teria que encontrar a Catherine aqui dentro. Tá, espera aí. A gente tem que clicar no botão pra dispersurizar isso aqui, hein? Opa. Ah, eu achei que tinha dado acesso negado. Finalmente, gente. Chegamos em Lambda. E salvou. Talvez, no rádio a gente ia falar com a Catherine. E ela falou que aqui seria um bom lugar, né? Pra gente ir. Bem. Então eu espero que sim, né? Vamos apagar, não. É melhor ir com a coisa acesa. E vai começar aqueles puzzles loucos, tudo, de volta. Tá, lá cheio. Aqui é o fundo do mar, né? Vamos abrir isso aqui. Tem uma roupa de alguém. Dá pra vestir? Não dá. Eu gosto desse esquema, assim, do jogo. Da gente pegar as coisas na mão e tal. É bem legal. Dá pra girar também, né? Não, dá pra trazer perto. É. Ó, a gente tá fazendo um barulho muito estranho aqui. Ai, se esconde. Isso é muito importante. Não! Oi. 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 Tem alguém vivo aí? Ai, meu... Merda, merda. Merda, merda. Merda, merda. Eu morri. O que demônio era aquele? Ai, ai. Que susto foi esse. Eu tô com saudade do ultileste. Catherine, você tá viva. eu tô com saudade do ultileste. Eu tô com saudade do ultil ganze. Há, mano. Eu tô com saudade do ultileste. Verda, gente. Eu tô com saudade do ultilato. É um robô? Eu não quero pensar em que você não quer fazer isso. Você está indo, jogando, jogando, com alguns eletrônicos com alguns eletrônicos para boa medida. Eu... não quero... Você não quer pensar em que isso, vamos pensar em que isso. Eu não quero fazer isso mais. Eu não quero ser isso. Eu quero ir. Antes de fazer algo haste, você pode me ajudar com algo? O que? Eu estava tentando descobrir o que aconteceu com meu projeto quando aquele bruto me derrubou. O projeto? Como pode ser que você conhece que você é um robô de robô de robô de robô de robô de robô? Ok, cuidado. Eu preciso que você me fixe, para que eu possa voltar para o trabalho. Então você pode consultar o que você quiser. Você tem que ser brincadeira, certo? Eu acho que eu tenho melhor chance de construir uma máquina de tempo do que de colocar você de novo. Ok, hora para o plano B. O que é o plano B? Oh, a ferramenta. A ferramenta que você inseriu no terminal. Oh, sim, a abertura. Sim, você pode tirar minha ferramenta e colocar a ferramenta em ferramenta. O que é um ferramenta? É claro, eu vou ejectar para você. Pegue a ferramenta e coloque a ferramenta em ferramenta em ferramenta. Vamos, eu só... Eu preciso que você faça isso... Eu não quero matar você, robôzinho. Ok, tudo bem. Obrigado. Deve ser mais fácil. Pegue a ferramenta e coloque a ferramenta em ferramenta em ferramenta. É standardizado para a ferramenta. Ah, Catherine? Tudo bem. Vamos tentar. Peguei. Vamos colocar lá, gente. A gente vai dar um upgrade no nosso Omnitor. E eu estava, sério, esperançoso que... Custom. Cortex. Chip. Ficou. Descubro. Helper Jane. Ela é Jane que estava dentro dali e agora é a outra. Ah, isso parece estranho. Eu estou no Omnitor? Obrigado. Então, o que é o projeto? Meu projeto? Ah. Ah. Bem... Eu salvava todas as pessoas na estaciona como scan de cérebro e colocá-los em um mundo artificial. Nós estávamos lançá-la em espaço para salvá-la de... Ah... Bem... Tudo isso. Você está dizendo-me que você estávamos lançá-la em um mundo computador, cheio de pessoas, em espaço? Sim. E escanearam a gente, né? Arca. Nossa. Como você conseguiu? Não sei. Essa versão de mim, que eu sou. Acabou de um scan que eu fiz muito early. A living Catherine poderia muito bem terminar o projeto e lançá-la. Eu acho que... Ela poderia até ainda estar vivo. Ah. Um pensamento estranho. Então, os robôs-los... São também scans que você fez? Podem ser, mas eu confio. Eu esperaria muito mais sentido, se isso fosse o caso. Ah, bem. Finalmente. O que está acontecendo? Eu consegui restaurar alguns dados do servidor de backup. Isso deve nos dizer tudo o que precisamos. Ah. Poderia-me fazer um favor e ir para a outra sala e ter uma olhada? Eu não acho que seja capaz de ver os dados nesta condição. Eu preciso saber que o arco está seguro. Claro, Cath. Obrigada. Eu vou deslocar a porta para você. Não destrava. O que foi que você disse antes? Você é de Toronto? Sim. Eu só fui para um scan de cérebro e, de repente, aqui eu estou. Isso não faz sentido. Como? Por que alguém trazer um scan de Toronto? Você acha que isso é estranho? O que se eu te disser que era em 2015? Uou. Veja o computador na outra sala. Tá. Eu tenho que ir lá para outra sala. Gente, agora que eu comecei a sacar esse jogo. Tipo, talvez a Catherine real ainda esteja viva. Aquela hora que me escanearam talvez era para isso. E nem eu sabia. Eu estava sendo uma cobaia sem saber. E... Era 2015 e a gente, se eu não me engano, está no ano... Nossa, passou muito. Muito tempo. Caiu um meteoro na terra. Tá. Isso eu já tinha me situado. Mas... Nossa, gente. Sério. Isso aqui é muito maior do que tudo. A humanidade foi dizimada. Quer dizer algo? Desculpa. Estou ainda tentando descobrir como você chegou aqui. Fiquei com isso. Eu realmente gostaria de saber quem pensava de enviar um canadinho para o fundo do céu era uma boa ideia. Eu também quero saber por que eu estou aqui. Esse é um dos mistérios. Gente, agora sim. Tipo, quando o jogo começa a fazer sentido. Ele fica muito mais interessante. Eu acho que começou a fazer sentido para vocês, para quem estava acompanhando comigo. Tá. Eu sei que eu tenho que ir na outra sala, mas eu ainda tenho... Sério, eu estou meio... Eu estou meio ainda... Não sei. Ainda também tem uns robôs do mal. É isso aí que eu não entendi, né? Será que eles vieram junto com o meteoro? Ah, meu Deus. Vamos lá. É... A gente tem que pegar o que na outra sala? A gente tem que pegar o que na outra sala. Essa criatura estava estranhamente... Desculpa. Sim. Basicamente, explodiu com o eletromagnetismo. É confuso, pelo menos. Dê a sensação de uma boa coisa. Tá. A gente precisa pegar alguma coisa aqui, não? É... Suporte de vida de emergência. Comida. A gente está andando bem manco, porque a gente está... Né? Vocês sabem o que aconteceu aqui? Tem... Nossa, gente. Aquele robô que estava passando mal lá no início, que eu fiquei com dó dele também. Era... Era uma pessoa, tipo, que foi escaneada. Opa. Temos uma coisa aqui. É... Chris. Chris. Fiquei acordado a noite toda. Parecia uma perda de tempo de dormir. Estou com a TV ligada na sala. Os noticiários estão cobrindo a vida do cometa como se estivessem em contagem regressiva para a chegada do ano novo. Eu sei que é estranho querer que você estivesse aqui comigo. Creio que se alguém tem uma chance de sobreviver, essas coisas são vocês aí embaixo das ondas. Espero que você possa continuar vivendo se for uma vida que vale a pena viver. Parece que já está chegando a hora da merda acontecer. Vou apertar e enviar antes que o choque nos atinja. Estou orgulhoso de você, filho. Papai. Não há realmente nenhum jeito ao redor disso. Um cometa que matou o planeta. Estou com medo. Nós estávamos todos estrangeiros aqui. E nós fomos os que felizes. O planeta foi desimado por tudo. Aqui não tem nada para pegar, né? Pelo menos eu espero. Será que não tem aqui naquele computador? Ou aqui? Não, não. Aqui não vai ter nada. Tem um... Tá. Esse jogo é bem estranho assim, Lisa. Opa. Ah, tem água aqui no chão. Simon, eu acho que ele volta. Cuidado. Cuidado. Eu não sei se você pode pegar outro golpe. Vai dar tanta bosta isso aqui que eu não quero nem ver. Eu não sei para onde eu tenho que ir. Isso que ferra. Bom, me fechei aqui. Ah, isso aqui é só para recuperar a vida, né? Eu sinto que eu não deveria ter recuperado vida agora. Mas eu estou melhor, então... Eu poderia levar mais um choque daquele bicho. Tá, ela... Espera aí, tem como eu ver o objetivo daqui? Não, não tem. É, gente. Então... Aqui está quebrando tudo. Eu não queria sair daqui, mas vamos sair. Ai, meu Deus. Ai, ai. Eu não sei mais onde a gente tem que ir. Falando sério. Vamos fechar essa porta aqui que eu sinto que é aqui dentro, que a gente tem que fazer alguma coisa. Eu sou aquela pessoa que não fica prestando muita atenção nas conversas e daí buga na hora que precisa realmente fazer alguma coisa. Ai, que beleza. Aqui não é... Aqui também... Ah, é aqui. Isso aqui é comida? Não, volta aqui. O que é isso? Comida. Gente, eu estou clicando literalmente em tudo. A gente... Ah, lembrei o que a gente tem que fazer. A gente tem que ver se o projeto lá tá dando certo, né? Só que como que a gente vai ver isso? Aí que tá, né? Você realmente precisa parar de atingir a atenção para você mesmo. Opa. Ah não, bicho. O bicho tá ali fora, gente. E ele vai querer entrar. Tá, gente, eu não sei em que sala que eu tenho que ir, aonde que eu tenho que ir. Ah, ele destravou essas portas para mim. Então é aqui que eu tenho que vir. Então é aqui que eu tenho que vir. Dados recuperados, arca. Ah, estamos recuperando os arquivos. Pesquisa de opinião, ambientes da arca, esquema da arca, pesquisa de calibração, rastreador da arca. Ah, isso é inteligente. Eu me pergunto se eu pensei disso. Ele ainda funciona? Eu realmente preciso saber o que aconteceu com ele. Eu acho que sim. Ele está fazendo algo, pelo menos. Onde está? Espere, estou tentando encontrar. Por favor, deixe ela estar segura. Tá. Vamos ver. Ela está na terra ainda então. Está na terra. Está dentro do setor. Espera, está no planeta terra ainda. Mas aonde, né? Vamos ver. Será que está por aqui? Está por aqui, gente. Não. Aqui, será? Ah, encontramos a arca. Caramba, é assim que escaneia? Que triste. Para cá então. Ela está em tal. Ah. Sério isso? Hum. No último setor. Será que tem mais coisa ainda? Eu encontrei. Está em um site chamado Tau. Oh, não. Está na terra. Está tão perto do fogo, eles quase o fizeram. Caramba, não vai fazer isso por muito tempo nesse estado. Um par de décadas, pelo menos. Não é muito para construir um futuro. Se pudermos chegar lá, poderíamos entrar na arca? Eu acho, mas não estou exatamente flexível no momento. Caramba, gente. A arca ainda está aqui no planeta Terra. Ou seja... Isso aqui é o mundo da arca, gente. Olha isso. Não é muito grande, né? Mas... Seja bem-vindo. Se você está lendo isso, você entrou na arca com sucesso. Sua pesquisa foi desenvolvida para fornecer aos desenvolvedores um melhor entendimento de suas experiências subjetivas e como melhor o seu bem-estar continuar. Como você descreveria a sua condição física? Sinto-me falso como se não fosse uma pessoa de verdade. Sinto-me como um alien, um visitante em outro corpo. Eu estou me sentindo isso. Como você descreveria a sua condição mental? Sinto que minha mente e corpo se separaram. Eu sei que o meu alterado como da sua personalidade. Eu sinto isso aqui. Como você descreveria os seus sentidos? Sinto-me... Perdi um ou mais dos meus sentidos naturais. Isso aqui. Sério, o cara está muito perdido na vida. Como você descreveria a sensação da sua nova condição? Com certeza, tudo parece construído. Você se incomoda com o fato de não ser mais totalmente humano? Vamos ver. Como você reconhece a sua nova existência? Vamos marcar tudo. Você acha que essa nova existência será uma vida que vale a pena viver? É. Você preferia ser removido do projeto e aceitar a morte? Talvez. Tá. É... Ah não, isso aqui já foi, né? Tá, a gente... Eu posso mover, pôr, pôr... Um tipo de... Você está ficando dentro da porta, o Omnitool. Eu vou levar você lá e você vai me mostrar o que fazer. Isso parece muito risco. Além disso, eu não gosto da ideia de você me levar. Vamos lá, Catherine. Isso é o que você queria fazer. A sua final missão. Vamos lançar o arco. Nós precisamos encontrar uma maneira para chegar no Abysse. Não podemos pegar o Climber sem um poder. Nós provavelmente precisamos ir para Theta e pedir que o Dumbad ainda está funcionando. Ok. Então vamos para Theta. Eu não sei, é muito longe. Catherine, olhe por aí. O que mais tem que fazer? Onde você morreu? Talvez ainda tenha um treinamento funcionando que possa nos levar ao Theta. Eu me perdoe. Só olhe por aí. O push comes to shove, eu vou andar lá. Ok, então. Eu vou fugir dessa coisa. Não esqueça de me levar com você. Eu não esqueço. Então, a gente está em Lambda. Nossa, é meio longe, hein? Eu quero entrar naquela outra sala antes. Eu sei que agora não tem nenhum... Espera aí que eu já... Eu já vou te buscar. Antes, só deixa eu observar aqui a área. Os bichos estão andando lá fora, gente. Vamos buscar lá o Omnitool. E... Não sei, eu vou fechar essa porta antes de pegar o Omnitool, porque eu estou sentindo bosse. Vamos pegar. Posso tirar o Omnitool? Espera, espera, espera. Ok, só... Tenha certeza de me ligar em algum momento. Você conseguiu. Boa sorte, Simon. Beleza. Tá dentro do Omnitool. Nossa, gente. Esse episódio aqui, gente, eu vou encerrando por aqui. Mas eu tenho certeza que eu acho que foi um dos melhores até hoje. Em questão, assim, de que... A gente entender mais a história a respeito dos nossos objetivos. Para quê que a gente está aqui, né? Porque antes a gente também vão tentando descobrir mais ou menos tudo o que a gente está fazendo por aqui. O porquê da nossa existência. Eu acho que isso ainda vai se confirmar mais durante os outros episódios. Porque que ainda a gente está vivo e que a gente era lá do passado e agora está no futuro. Como que a gente ficou vivo, né? Vai que a gente é um robô e tudo isso aí é algo da imaginação. Isso é o que eu estou pensando. Mas, bom, gente. Se vocês curtiram esse vídeo aí, por favor, deixa o joinha aí. Se você não é inscrito no canal e está curtindo o conteúdo que eu estou trazendo aí, se inscreva aí embaixo. Segunda-feira tem episódio completo de Life is Strange. E que vai ser um dos últimos que, galera, ficou muito bom. Vale a pena vocês conferirem. Fiquem atentos aí no canal que sempre estou trazendo vídeos novos aí para vocês. Mas então, gente, é isso. Até mais. Falou e fui! Beep!